O senhor já chegou? Sim, madame. Ah, mas o que você disse pra ele? Que a madame estava reposando. Ah, perfeito. Você sabe como é, não é, Macheri? Uma condessa não pode estar disponível assim a qualquer hora, não é? Não, 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 não. É... Eu acho que já é tempo de mandá-lo entrar. Muito obrigado. Eu vou lá para dentro. Vai, vai. Monsieur, assine-a-vou, s'il vous plaît. Monsieur. Ah! Ah, madame. Senhor, livramento. Madame. Por favor, sentes. Merci. Como vai o senhor? Pior do que a condessa, mas seguramente melhor do que muita gente nessa cidade. O seu senso de humor. É, condessa, o que seria da vida sem esse humor, não é? É verdade, é verdade. Ah, ainda mais na sua profissão, não é mesmo? Mas, que notícias me traz? Ah, que devo honra? Ah, por favor, Miu. Ah, o senhor e eu gostaríamos de ficar a sós. É, 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 se possível. Mas é claro que é possível. Assim. Sabe, é uma coisa impressionante, senhor Livramento. Miu consegue pairar sobre essa casa como se fosse uma entidade. É, isso é ótimo para uma condessa, mas devo alertar que neste país até as entidades têm ouvido. Na Europa também. É um horror. Principalmente se a gente levar em conta que o nosso bom Deus nos deu dois ouvidos e uma só boca. E o que tem isso? É que as pessoas ouvem mais do que falam. Ah, entendo. É, isso é terrível. Se tratando de investigação, mas a gente sempre acaba conseguindo o que se pretende. É mesmo? É. E o que o senhor conseguiu dessa vez? Nada, madame. Aham. Em contraponto, eu consegui. Ah, sim. Conseguiu? Sim. A certidão de casamento do senhor Nestor Barreto. Ah, esplêndido, esplêndido. Ela está em minhas mãos. Exatamente, senhor Livramento. Eu consegui confirmar as suas suspeitas que o senhor Nestor Barreto já era casado, quando se casou de novo com a senhorita Ana Galhardo, agora a senhora Ana Barreto. Não eram suspeitas, eram certezas. Só faltava a certidão. Certidão esta que agora está em minhas mãos. Está em meu poder. O senhor Barreto se casou muitos anos atrás com uma senhora chamada Isaura Montes, que por força desse casamento, tomou o nome de Isaura Montes Barreto. Agora cabe ao senhor encontrar essa mulher. Saber onde ela está. Saber se ela está viva ou morta. É claro. Eu tenho certeza que o senhor sabe que eu prefiro. Que ela esteja gozando de excelente saúde. E que esteja viva. É, bigamia, bondesa. Bigamia. O senhor Nestor Barreto se encontra numa enrascada das bravas. Nestor Barreto casado com duas mulheres. É, o que é absolutamente proibido neste país. Na Europa também. É, justamente como ele disse. Mas quando o senhor me disse, eu achei que fosse a imaginação da sua parte. É, ossos do ofício. Mas como a senhora pode ver, é pura verdade. É verdade. Agora, essa senhora, a senhora... Isaura. 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 Isaura Montes Barreto. Isaura. Isaura me lembra nome de escrava. É, mas graças a Deus conseguimos a certidão. Agora o que falta é a mulher. Sim. O que o senhor deve achar imediatamente. É, pra dizer a verdade, condessa. Eu já tenho algumas pistas. Se essa mulher estiver viva realmente, eu acho que isso tudo vai ser um grande escândalo. Escândalo? Põe escândalo nisso, condessa. E o casamento de Nestor Barreto pode ser anulado? E pior ainda, ele pode ir pra cadeia. Senhor livramento? Sim. Sim, condessa. O senhor tem 24 horas para achar essa mulher. Condessa, não pode ser assim. Sabe que nesse país é tudo devagar, meio andando. Eu sei. Da Europa também.